Eu quase não fui assistir ao novo filme da Warner, Cegonhas, A História Que Não Te Contaram. O trailer me pareceu muito interessante, cara de animação infantil genérica, sabe aqueles filmes que os pais colocam pros seus filhos assistirem É Pra Não Encher O Saco Por Uma Hora E Meia? Eu jurava que ia ser esse tipo de filme. Aí a Warner me convidou pra uma pré-estreia num sábado de manhã, tinham lá umas 500 crianças barulhentas, gente vestida de personagens, os dubladores, tirando fotos, um inferno. Ainda bem que eu fui, Cegonhas é bem divertido e tá muito longe de ser uma animação pra deixar as crianças presas na frente da TV. Parece que hoje em dia as crianças não sabem mais aquela história de que eram as cegonhas que traziam os bebês. Aliás, parece que as crianças nem sabem mais o que é uma cegonha. O filme é feito pra zoar essa situação sem se prender na pieguice por trás dela. Em nenhum momento ele tenta fazer um drama com a situação. Oh, crianças cresceram, não são mais crianças. Porra nenhuma. A ideia aqui é aproveitar um desenho animado e quebrar todas as regras de tempo, espaço e possibilidades. Eu imagino que enquanto os caras escreviam o roteiro eles não pediam tempo pensando se uma piada ia funcionar. Se não funcionar, a gente coloca outra, e depois outra, e depois outra, até dar certo. E o melhor, todas as piadas funcionam. As cenas de ação não param, o espectador mal consegue pensar e o resultado parece um hospício controlado pelos lunáticos. Cegonhas consegue ser infantil sem ser piegas, sem lição de moral medíocre, sem aquele finalzinho bobo, sem aquele lance emocional ultra bem sacado que a Pixar criou e que todo mundo teima em copiar. Enquanto as animações da Pixar são feitas pra vender a sensibilidade dos personagens, Cegonhas vai por um caminho completamente diferente e acerta. Acerta tanto que mesmo com toda a maluquice, quando o filme terminou, o cara que estava ao meu lado estava solucionando feito uma criança. Pode até não ser o melhor filme do ano, mas é um dos mais divertidos e honestos. Qual a melhor animação que você assistiu em 2016? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. Agora todos os apoiadores do Nerd Rabugento têm um monte de vantagens legais. Tem um grupo exclusivo no Whatsapp, tem sorteios com um monte de brindes exclusivos, tem acesso rápido pra conversar comigo quando quiser. Clique aqui e descubra todas as vantagens de ser apoiador do Nerd Rabugento.